Boa, boa, vezes seis já mano, nossa, continua, vezes seis, nossa Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês, estamos aqui no Fortuny Tiger Fomos sempre, agora virou costume da Bianca começar no Fortuny Tiger né, vamos lá Não sei o que colocou cara, porque é seu costume, eu já costumei, oh, de primeira O que? Opa, de primeira vai só conecta né, tira que conecta Vai Quatro, quatro, e ela solta só um Bora Boa, de primeira um bora velho, 12 pontos já, mas começou com uma bunker de 12 viu, já dobrando a bunker Boa garota, será que solta outra amor? Até quanto que vai nele? Geralmente quando solta um, solta outro Mas geralmente também quando solta alguma coisa, entra mó tempo sem soltar nada, se for isso Quer tentar ir um pouco lá no outro e depois a gente volta nesse? Vai, tem um pouco que você quer ir Nossa, não, não vamos não Nossa Agora não vai mais Esqueça Esqueça e receba Opa Opa Quase trinta pontos já Boa Nossa, desse jeito aqui não vai Ainda vai arrebentar Galera, tem tanto tempo né, que a gente não forra aqui Aham Oh A foda até esquecida aqui no canal Né, ela tá até surpreendendo que conectou alguma coisa, porque os vídeos anteriores não tá conectando nem nada, só pote de ouro e terra Vamos lá Lá ele Yeah Vamos até então Nois O que você acha? Galera, hoje a gente dormiu demais mano, mostra Mano, meu Deus Só completa outro desse Nossa, nossa, não, se conecta outro A intenção Demorou décadas pra completar um Aí já Completa logo dois Vai tigrão, tá com boninhos Vem boninhos Vem boninhos Nossa Esse daí é quarenta pila Se completa Que saudade, velho, de empurrar Que dano é isso A gente derrubou ele, tá? Vamos lá Vai E eu acho que ele vai soltar, tá o bônus Nois Ó, as duas vezes que você soltou no turbo ali, conectou Parece que deu uma ameaçadinha Yeah Não, não ameaçou não Nois Nossa, faltou um aqui embaixo, Bianca Nossa Nossa, não acredito Faltou só um, cara Caraca, velho Nossa Paga, pelo menos um potinho de ouro, vai Vai, 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 vai Ah, que merda Já ameaçou Usa a estratégia dos Cinco no turbo e cinco normal Dez Tipo, você bota dez no automático Faz cinco no turbo e cinco normal Yeah Vai, usa ela Dez Cinco no turbo e cinco normal Vai começar com o segundo turbo? What? Toma, filhona Então vai, vai fazendo invertido Tipo, um de cada, vai Que deu certo Continua Faz uma inversão, vai Tal, agora não Isso Agora sim Pô, você trocou de novo, jumento Deixa aqui, vai Deixa com... Tem QI elevado Obrigado Nossa, verdade, né? Tem QI elevado, né? Trocou QI de 150 graus Trocou Trocou Ó, olha que lindo, ó Toma Calma de novo, mais uma vez, calma Ó, primeiro normal Entendi Agora turbo, tal Agora normal Toma Vamos lá então Vamo lá então Vamo lá, Alandinha Ah, então completa Só completa Será que só tá vindo laranja? Ah que certo, se vê cá vindo ela e pote de ouro Ae! Isso! Mais 11 pontos Ó, continua, continua Agora tem que ser reversível Val Tal Val Tubilau Val Tubilau Que bom. Agora você faz o seguinte, calma. Ah, aquela esperadinha. Só que depressa, acabou de faltar um bônus, ó. Nossa, vai ser. Respira. Ah, você tá aí. Ah, vamos ver se alguém mandou mensagem pra mim. Vai lá ver o celular. Você viu que seu celular tá sem bateria. E eu vou pro estágio. Exatamente. Sim, eu vi. Bonito, poderia ter deixado carregando. Desculpe, amigo. É, amigo. Então bora de novo. Vamos continuar, Bia, que tá dando certo desse jeito. Ó, uma. Tablau. Ah, dois do Rio de cara. Tablau. Tablau. Eu tô apertando muito. Ai, dois. Tô pensando aí. Ai, um pote de ouro. Um pote de ouro agora ia bem. Agora ia, hein. Tô cancelando antes. Piora, que buga, né, bonito. Não, eu tô cancelando antes. Não pode, ó. Tem que ser assim, ó. Aí, agora troca. Aí, agora troca. Boa. Agora troca. Trocou. Uma tampa que veio de pote de ouro. Eu não tô nem só um. Nice. Só vai ter que ficar retornando. Tchau. Tem que vir um bônus bom, né? Mas vai até 20 nele. Viu, galera? Dá 20, então. Se não dá, não vai pra o outro. Nossa, bem que puder soltar um. Aê, devolveu, galera. Devolveu. Tá. Como que vamos? Boa. Ai, ele arrastou. Vai, vai vir outro. Gente, tá muito quente, tô derretendo. Hoje parece que vai bater recorde aqui. Vai bater 39 graus. Você tá doido? Vai, 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 vai. Ele tem que soltar, pelo menos, ó, até 30, tem que soltar um desse aqui. Se ele soltar um desse aqui, né, pode ir embora. Aí tem que ser até 30 só. Eita, soltei um rajadinho aqui. Nossa, meu Deus. Vai, tigrão. Vem bônus, vem bônus. Vem um bônus bom, tigrão, né? Precisa de um bônus bom. A gente gosta do bônus ruim também, mas a gente precisa do bom. O ruim, vamos lá. Acho que o barante funciona, hein? Vamos trocar, então, agora. Vou deixar normal. Tronco. E agora vai ver. Tá bom. Tá bom. Nice. Duas. E agora normal. Agora vamos na mão. Vai na mão. Nossa, não. Não, vai na mão. Não concordo com ele. Não concordo. Ó, não calma. Ele já tava falando boa, já, velho. Já ia gritar boa, mano. Nossa. Tchau, pão de cordeiro ali. Você até que tinha travado o jogo, o tanto que rodou. Nossa. Você fez diferente no conector. Vai. Nossa, ele ameaçou de novo, filha da mãe, né? Só pode fazer que ele chamei na vontade de continuar. Né? Né? Vai, tigrão. Você precisa soltar uma carta, tigrão. É. É isso. Qual o outro? Vou comprar a perna. Qual que não é, vai? Não sei. Titei? Vamos ver como que tá o Titei. Tem que só tirar o out dele. Vamos no Titei, galera. Vamos ver como é que ele tá. Bora. Tamo no Titei, hein? Vou começar já botando no dezinho nele. E ver como é que ele tá. Tentei, né? Tinha que cair uma arma no meio. Nossa, gente. Ontem a gente tava jogando no off. O bônus dele foi... Foi um em pouco, não foi? Um em pouco ou dois? Dois contos. Acho que foi dois e pouco. Uma bosta, galera. Dois pila, velho. Uma bosta, uma bosta. Boa. Tem que continuar. Continua. Boa. Nove contos, filho. Nossa, nove contos. Vai. Mais dois contos, mano. Bora, vai. Vai. Não para. Continua. Nossa, 18 pila, mano. Tava indo já pro 32x. Mano, 18 pila pagou, filhão. Tal, tal, tal. Chegamos já... Vai ficar até 30 nele, tá? Vai preparar outro jogo já na sua mente. Porque eu acho que agora ele só vai tirar. Só se conseguir pegar o bônus na cagada, né? T, T, T. Faz tempo que ele não libera, hein? Um bônus. Não. Um bônus que é bom. Verdade. O bônus ruim ele tá liberando. Nossa, falta aqui um cowboy. Tá. Um cowboy no segundo. Um cowboy no segundo. Ah. Ai, que bosta. Eu ia pagar uns três contos. Vai, T, T. E se você quiser... Sim, cola, para aí, vai. Ajuda a nós, filha. Saudade de fazer aquela porra em você. Sim, você é tão bonito. Só dá o T, T, T. Manda um bônus naqueles lá, caprichado. Nossa, boa. Nossa, boa. Continua. Nice, continua. Tem que... Tu não pode parar. Ai, faltou uma arminha. Uma arminha, uma arminha. Não, aí não. Boa. Um cowboyzão aqui. Não, assim não, garoto. Boa, isso. Liberou muito espaço. Ah, é um A aqui. Um chapéu. Um chapéu. Boa. A arma vai conectar. Boa. Boa, sem conto. Ah, esse cara de chapéu. Mas me ia dar muito, porque eu tinha três. Mas encaixava. Ó. Que isso. Mano, tá conectando. Tá conectando bem. Se eu não tivesse uma banca alta, eu compraria um bônus. Tá conectando muito. Peraí. Aqui eu tô doendo a perna. Vai. Vai. Só um. Só um. Vai. Ai. Pegou nele. Vai. Agora vai ter que vir. Agora vai ter... Vai. Tem muita chance, cara. Nossa. Quanto scatter, velho. Ele não veio. Vai. Para. Para. Ai. Por um, mano. Ah, tá que pariu. Eu testei a estratégia do Jim, mas pra mim só... Só... Nunca deu certo, velho. Boa. Quer clicar na tela. Isso. Continua. Vem o baldinho ali. Ai, mano. Olha o tanto de chapéu. O tanto de balde, mano. O cac... Caramba. Bora. Boa. Chapéu K. Nossa. Ele tá querendo, tá? Rechear nós. Tô sentindo. Olha. Essa. Mais uma que dava pra... Enfiar o monobalde. Nossa. Olha isso, Jota. K. Nossa. Nossa, mano. Dois wield. Tá. Jota. Jota vai. Boa. Parou. Aqui. Nossa. Limpou, hein? Ah, olha aqui. Faltou um aqui. Só um wield agora. Que não é aquele wield ali, velho. Não veio. Vamos lá. Chapeleiro. A gente te ama. Vamos lá. Chapeleiro. Vem aqui pagar. Gostou da música da chapeleira? Daqui, vai. Vai, 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 vai. Vai, boca de chuvelo. Boca de chicletão. Toma. Boa. Ah, que isso, cara. Só devolveu, só devolveu. Agora temos o wield. Arminha. Boa. Ah, tinha que continuar, cara. Se viesse o K, virava o wield e pegava a arma também. Nossa, tinha bastante calho. Nada. 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 Narrada. Nossa. Você relou no mouse e começou a dar tudo ruim. Vai, vai. Ó, agora eu vou fazer o que, ó. Enganar ele e tal. Primeiro eu só vou dar o susto, ó. Tum. O susto. Tum. Agora vai começar a brincadeira, ó. Bau. Bau. Toma, só pra começar. Agora vamos pegar a arma aqui. Faltamos um scatter, mas a gente vai ter outra chance. Toma. Temos bastante chance. Olha o espaço. Se você não vier agora, você é um vagabundo safado, tem vergonha. Veio. É isso. Veio, mano. Agora, só forrar. É só forrar que vai embora, dando risada para as estrelas. Mano, falta 17. 17. Só 17 não é preciso, mas eu quero 100. Bora. Boa. Ah, não. Ah, que boa. Faltou um no meio. Jubileu. Não. Ai, por que não? Não. Ah, você tá de sacanagem. Mentira. Você tá de sacanagem. É mentira. Você vai passar essa vergonha ao vivo. É mentira. É mentira. Você vai passar essa vergonha. Total. Mentira. Tá. Uma arminha na segunda. Nossa, mano do céu. Que bônus é esse, cara? Que bônus é esse, cara? Olha isso, galera. Isso foi extraordinário. Mano, foi o pior bônus que eu já peguei na minha carreira de jogador. Vamos até 30. Tirando. Tá tirando. Não é possível. Mano, eu acho que nem 30 vira, tá? E nele. Porque se ele soltou isso no bônus, ele não tem mais nada pra dar pra nós, porque não é possível. Né? É, vambora daqui. Ele não tem mais nada, mano. O cara pra 80 centes. Não. Quer botar no tigrão ou não? Ah, dá pra ir lá e dar uns tiros, né? Dar uns tiros? Aham. Para de agraçar. Ai, ai. Mano, eu tô zoando. Lógico, por que você tá zoando? Me respeite. Vai, vai. Joga. Espera aí, deixa eu botar o som. O que foi antes. Oxi. Aí, bora. Tirando. Dezinho, né? Não, não. Não vai mais usar a estratégia? Vai pro tigre e volta pro tigre. Vai pro tigre e volta pro tigre. Nossa, não conectou uma, mano. Uma tem 25 nele. Se não der. Mas vai num jogo novo. A gente nunca fez vídeo. Já até sei qual. Eu sei o potencial dele. Que bosta, galera. Vai bem bonito. Eu acho que vai... Tomar porra. É, ficar na praia de novo. Nossa, quanto ilude, cara. Como que pode ter tudo isso de ilude? De não pegar nada bom. Ó, deu certinho. Deu certinho. Agora eu vou lhe apresentar um jogo com potencial imenso. Não acredito. Não acredito. Você não acredita? Não acredito. Não acredito. Você já sabe qual que é? Ah, não. Eu espero que não seja... Ah. Mystical Spirits. Ah, não, velho. Chama o jogo, galera. Não acredito. Ó, nunca jogamos aqui. Ó, vou botar 10. Eu sempre quis vir com uma banca maior nele. Eu sempre vim com um doutor ferrado. Tá, falta dois... Dois Spirits. Ah, tem que continuar também. Ele é a mesma coisa que o Showdown. Tem que ir conectando. Ó, conectou bastante. Mas tem que continuar. Boa. Boa. Vezes 6 já, mano. Nossa, continua. Vezes 6. Nossa. Vai pegar muito. Que tal, vai me cortar. Consegui, Mubiaca. Consegui, Mubiaca. Quem disse que ela não vai conseguir, mano? Cancela, cancela. Cancela, não vai dar tempo. Fica. Ai, merda. Deu, voltou. 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 Boa. Um Q aqui. Um Q aqui. Tá. O que? É, não tem. Nossa, dá mais um giro. Galera, ó. Aqui tá mostrando. Parece que tá top demais. Só que se a gente continuar e se dá mal. Então a gente vai sair no garantido, né? Claro. Vamos ficar garantido. Porque a gente só tá tomando no butico. Então aqui já garante pelo menos dois vídeos e meio pra nós. É isso, galera. Galera, tamo junto. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É isso. Beijo na bunda. Beijo na bunda. Até segunda. Até a segundinha. Vamos nessa, galera. Tchauzinho, galera. Joguinho top.